Vamos conversar de forma sincera nesse vídeo, eu prometo que eu estou mais calmo, que eu tomei menos café, que eu estou desacelerado e não estou parecendo uma pessoa que está com a cafeína no topo do cérebro. Eu quero bater um sincerão com você sobre o meu fracasso. Eu tentei por duas vezes, seja gravando o áudio de um vídeo em off ou gravando esse vídeo, esse testemunhal para você, e falhei em zoar o Poco M6 Pro. Não sei se você percebeu, mas no vídeo onde eu tirei sal do Galaxy S24 Ultra, eu falei várias piadolas ou gracejos contra um smartphone que, na verdade, eu só não compro porque eu sou pobre. E para mim é difícil reconhecer o meu fracasso financeiro também. Mas, pelo menos, eu faço piada de mim mesmo, afirmando que é mais fácil eu entrar numa dívida eterna com o Serasa ou procurar agiotas do que comprar o Galaxy S24 Ultra parcelado em 18 vezes no Carnê das Casas Bahia. Mas, no caso do Poco M6 Pro, foi difícil achar piada para zoar ele. Essa que é a verdade. Foi difícil tirar sarro de um smartphone que chegou no Brasil honesto. Honesto porque ele não tem 4G. O único ponto onde eu poderia fazer piada nesse smartphone é pelo fato dele não ter 4G. E, ainda assim, quando a gente pensa nisso, não dá para fazer muita piada porque quem é que tem 5G no território nacional? Segundo a Vivo, são 170 municípios, mas no Brasil temos mais de 5 mil cidades. Então, dá para dizer que o 5G existe, mas ele é uma espécie de cabeça de bacalhau. Muita gente nunca viu na vida. Aliás, eu soube que Arasatuba está recebendo agora o 5G. E por que eu estou falando de Arasatuba? Porque a minha cidade natal, ou pelo menos, era até boa parte dos meus parentes quererem me ver, sei lá, longe, depois de algumas verdades que eu contei na internet. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu só quero zoar o Poco M6 Pro como qualquer pessoa decente e não zoar os meus familiares. Porque eles não merecem esse bop todo. Então, a ausência do 5G no Poco M6 Pro não desabona o aparelho. Porque, afinal de contas, muita gente vai querer ele justamente porque ele tem 4G. E no fundo, no fundo, eu não quis zoar o telefone da Xiaomi por causa dos Mi Fans. Apesar da DL Eletrônicos ter feito de tudo para que os fãs da Xiaomi perdessem o amor pela marca, e até a própria Xiaomi, quando decidiu lançar smartphones top de linha, mas conseguiu limpar sua barra lançando marcas como a Poco e a Redmi, que lançam telefones que ainda são excelentes relações custo-benefício, sem esfolar o rim, a carteira ou o cartão de crédito de ninguém. Então, a ideia que me passa é que esses fãs da Xiaomi, eles estão em casa, assistindo TV, assistindo Netflix. É uma galera que eu sei que assiste a Netflix, que assina o plano básico com publicidade. Porém, quando esse grupo de pessoas se reúne para fazer justiça com as próprias mãos, eles podem ser tão perigosos quanto os fãs do BTS ou do One Direction. Não, os fãs do One Direction não são mais perigosos porque esta banda, essa boy band, formada num reality competition, agora está em hiato indefinido. E a gente bem sabe o que isso significa, né? Fãs do Zayn Malik. Zayn Malik que só se é um garoto normal de 22 anos, que queria sair todos os dias no bosque para cortar a linha, e no dia seguinte, aquele cara que não queria mais os holofotes, acabou entrando num estúdio de gravação de música para preparar o disco solo. Aliás, o Poco M6 Pro é tipo o Zayn Malik, dos smartphones novos da Poco, porque ele tem uma vida totalmente independente com esse 4G. Telefone de baixo custo, vai bater de frente com os outros modelos concorrentes das amiguinhas Samsung e Motorola, vai custar um pouco mais caro no Brasil? Pode ser, as pessoas estão dispostas a pagar o preço por isso, mas em compensação, ele é bem melhor do que aquela... Eu vou ser processado pela Samsung... Do que aquela aberração chamada Galaxy A05. E isso porque eu cheguei a dizer que a Samsung estava embaçando o rolê da Motorola, porque lançou o Galaxy A05 na mesma semana do Motorola Moto G34, e eu entendi na minha tolice que eles eram concorrentes. E aí, duas semanas depois, vem a Samsung e lança o Galaxy A05S, que é o modelo melhorado do Galaxy A05. Ou menos pior, dependendo do ponto de vista. Então, no final das contas, eu fracassei. Eu fracassei em tirar sarro dos produtos da Xiaomi, porque não consigo. É difícil. É realmente muito difícil. Vocês já viram o Poco X6 e o Poco X6 Pro? São bons smartphones. São interessantes concorrentes para a Samsung e para a Motorola dentro do mercado de linha média. Então, o que eu poderia falar mal do Poco M6 Pro? Que ele tem cara de smartphone de entrada da Xiaomi? Bom, é isso que ele é. Que a tela dele é meia boca? Não é verdade. Que as câmeras dele tiram fotos ok? Também não é verdade. Qualquer coisa que eu disser sobre esse smartphone, com exceção do 4G. E ainda assim, brasileiro não se importa com isso. Está pouco se lixando, porque não tem problema em usar o 4G, porque o 5G não existe para a maioria do Brasil. Então, eu fico aqui vendido, sem poder falar nada de engraçado sobre o smartphone da Xiaomi. Olha, a única coisa que sobraria para dizer de engraçado sobre ele, é que a galera vai querer uma grana de importação para buscar ele, para ter um smartphone básico com 4G. Mas ele tem 5.000 mAh de bateria, ele tem o HyperOS que todo mundo vai gostar, ele tem os componentes necessários para ser um telefone promissor dentro do mercado, e qualquer pessoa gostaria de ter esse smartphone. Então, eu estou aqui para fazer um pedido para a Xiaomi. Dona Xiaomi, facilita a minha vida. Eu estou transformando este canal em um canal de sátira sobre tecnologia. Fazer esse stand-up comedy para fazer piada em cima dos dispositivos de tecnologia que as pessoas pagam caro para ter, ou às vezes não pagam caro porque não tem condições de pagar. É o meu caso. Eu estou vivendo de PIX, dona Xiaomi. Então, facilita a minha vida. Coloca algum problema no Poco M6 próprio, poder zoar esse smartphone. Sinal, eu não tenho conteúdo para produzir um vídeo de sequer 8 minutos para falar do seu produto. E encare isso tudo que eu estou falando com um elogio para a Xiaomi e não para a Dell Eletrônicos, porque essa marca brasileira que é a representante da Xiaomi no Brasil tende a dar uma embaçada no rolê da Xiaomi e foi responsável ainda bem da culpa da Dell, né? Tem o Fator Brasil, tem os impostos, tem a Samsung mandando bem com o Galaxy A54. Como é que a Dell Eletrônicos, querendo lucrar em cima dos produtos da marca mais popular entre os importadores brasileiros, pode levar a culpa por colocar preços elevados para produtos que todo mundo sabe que são bem baratos? Sim, eu estou sendo irônico nessa afirmação. Vocês precisam entender a ironia quando vocês se deparam com uma. Então, dona Xiaomi, eu confio na senhora. Me ajuda! E eu estou fazendo piada, tá? Eu não estou falando o português errado. Me ajuda! Me, Xiaomi! Porque eu preciso fazer piada sobre os produtos de tecnologia e a senhora não está me ajudando quando coloco o Poco M6 Pro bem equilibrado, bem bacanudo e apenas com o 4G como o seu defeito. Porque a galera que vai comprar esse smartphone realmente não está preocupada com o 5G de jeito nenhum. Aliás, quem é que come cabeça de bacalhau nesse mundo? Ninguém, não é mesmo? Então, fica o registro, fica o aviso, dona Xiaomi. A senhora me fez perder quase 10 minutos da minha vida. Tentando tirar sal do seu smartphone e eu fracassei. Eu não consegui. Esse vídeo aqui, em si, já é uma derrota porque eu não consigo fazer piada desse produto de jeito nenhum. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma